E vamos lá galera, beleza? Temos que decolar aqui usando o item mítico do Iron Man, tá? Que são as botas dele. Galera, tem dicas importantes aqui pra vocês fazerem essa tarefa. Primeira, são três partidas diferentes, ok? Segundo, possa ser que no primeiro drop vocês não consigam achar no baú esse item, tá? Como assim? Tem alguns drops aqui, ó, que dá pra gente pegar os itens, tá? Em alguns lugares aqui do jogo tem essas plataformas aqui, ó. E nessas plataformas aqui, que eu marquei pra vocês, entre outras, tá? Tem várias por aqui, rapaziada. Aqui tem outras. Tem várias mesmo, tá? É só você dar um zoom aqui no mapa que você acha essas plataformas aqui, ó. Vai ter sempre um baú, galera. Lá vai ter sempre um baú, tá? Eu não consegui subir aqui, mas vamos lá. Qual que é o problema? É que esses baús... Vai ter somente um item. Na sua maioria vai ser as luvas, beleza? E o kit que você precisa, rapaziada... Deixa eu ver se eu acho aqui... E o kit que você precisa vai estar dentro dessa plataforminha aqui, ó. Só que ela só vai ser ativada, galera. Ó, pronto. Pra minha sorte aqui, peguei a bota, tá? Mas essa plataforma aqui, ó, pra ela ser ativada é na Tempestade 2, beleza? Então, quando tiver aqui, ó, na Tempestade 2 ali, ó, tá? 1 de 12, ó. Quando tiver 2 ali, ó, tá? Aí sim, vai abrir aqui e você pode pegar esse item nessa plataforma aqui, tá? Tendo a bota, galera, no meu caso, eu achei no baú. Pode ser que venha a luva ou ele aqui. É bem aleatório. Aí você vai voar. E quando você voar, ó, contou ali uma de 3. Aí na outra partida eu volto aqui, faço a mesma coisa. Na outra eu volto, faço a mesma coisa. E aí concluo, beleza? Então é isso, basicamente, rapaziada. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, tem vídeo aqui no meu canal onde eu mostro a localização de todos os itens, tá? Mas, basicamente, é isso aqui, tá? Aí você espera abrir na Tempestade 2. E aí você vai fazendo esse esqueminha, tá? Então, basicamente, você pode esperar abrir aqui. Ou pegar no baú, se você tiver sorte, assim como eu, GG Easy, beleza? Qualquer coisa, rapaziada, pega sempre um veículo, cara. Porque as plataformas estão sempre, ó, próximas uma da outra. Tem uma aqui, tem uma mais daqui próxima. E tem mais outra por ali. Aí você vai pegando um veículo e vai passando pelo mapa que vai ser mais tranquilo, beleza? Então é isso, rapaziada. Fortalece o vídeo, inscreva-se, compartilhe. Deixa aquele like, porque assim vocês me ajudam, beleza? E usa o meu código de apoiador, que é o wallet-gameplay. O meu código vai estar fixado aí no chat e também na descrição do vídeo, beleza? Agora eu vou me transformar aqui no Iron Man. E é isso aí, rapaziada. Falou, valeu, até a próxima. Tchau!